E aí galera, beleza? Aqui é o Lucas e eu vou trazer um vídeo como achar o tesouro que tem o mapa nas terras anarquias E eu vou te ajudar a encontrar o tesouro Agora, vamos lá, é por aqui assim o tesouro, pelo que eu vi no mapa lá, então bora Eu pulei já aqui, eita, FPS largou um pouquinho né Agora bora Acho que vai ter bastante pessoa fazendo esse desafio também, então vai ser tranquilo Porque eles vão ficar tipo fazendo t-bag, zoando lá assim, vamos cair lá Se eu não me engano, é aquela pedra aqui ó, na minha frente, essa aqui ó Que tá marcada ali, por ali, quer ver? Essa aqui ó Então é do lado esquerdo do cruzamento da sucata, atrás das cabanas assombradas É, exatamente atrás das cabanas assombradas Vamos ver se é aqui mesmo, ó, falei que tinha aqui bastante gente Vamos ver se é aqui mesmo, e é aqui mesmo Então só aqui, eita, filha da puta Corre agora, moleque Moleque, só corre Zoeira Então é esse mesmo o vídeo gente, vai ficando por aqui Deixa eu tentar matar esses caras na picareta, pera aí Vamos lá Então é esse o vídeo gente, deixa o like se gostaram Se eu ajudei vocês, então eu vou ficando por aqui Valeu, falou Fui Deixa eu tentar matar esses caras só aqui Ai, ai Da puta Matei, ai Então gente, valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau